Alô, alô, toda a família de Caruaru é o seguinte, o papo é só um, notícia é só uma, convocação é geral, tem que respeitar, tá ligado? Dia 24 de agosto, tá mais confirmado o nosso encontro com vocês aí no shopping Difusora, no quinto piso, viu? Aí de Caruaru. Tem que, isso mesmo que você pensou, tem que respeitar, tá ligado? Joguei logo melhor que tinha um melhor, hum, me diz qual que é, ó, é trap com, hoje eu quero andar de Lamborghini, tamo junto, tá ligado? Caralho, olha o fluxo, rapaziada. Será que tem Blitz por aí? Salve, salve, rapaziada, Madri de 1 aqui, era do Ganavos. E o vídeo de hoje, rapaziada, como vocês podem ver aí o Motovlog, aquele Motovlog raiz do canal, faz um tempinho que a gente não grava, certo? É um vídeo que a gente não deve, não deve parar de gravar. E hoje é mais um anúncio aí, o que vocês estão vendo aí. Vai ver, tu vai ser top. Caralho, cara, eu não tenho que dar aquela galera, tô pela, vamos, vai. Caralho, a galera não espera, não. Vou passar, não, vou passar por cima. A galera não sabe o que é isso, velho, que é passar por cima da galera. Tá, aí, deu o olho, vai. Então, o vídeo, rapaziada, é dia 24 de agosto, certo? E 2018, óbvio, né? Vai ter o evento de... Vai ter o evento aqui em Karuaru. Ah, vai. Dá pra passar? Se dá, deu. Se não deu... Vai ter o evento aqui em Karuaru, certo? O cantor de Ugrinha, hip-hop. Vai cantar aqui em Karuaru, dia 24 de agosto, mês que vem. Então, rapaziada, é... Eu queria gravar esse vídeo pra vocês aí, pra vocês ficarem sabendo, velho. O show vai ser top. Ser top, top, velho. O show do cara. Então, talvez eu vou marcar a presença, certo? Eu não ganho nada divulgando... É... O show do cara, mas... É porque eu sou fã dele, né, velho? E... Eu queria divulgar pra vocês aí. Eu não sei se eu vou, porque eu ingresso em 70 reais, certo? E... Pra quem sabe, eu tô desempregado aí. Aí fica... Fica difícil você... Ir pra um show desse. Certo? As condições tá foda mesmo. E vou aqui, resolver um negócio aqui no banco, rapaziada. Certo? Daqui a pouco eu volto com o vídeo. Tá filmando... Tá filmando, tá piscando, aperta o play. Então, o vídeo é isso aí, rapaziada. Tô voltando aqui, eu tive que resolver um negócio ali. É... Dia 24 de agosto. No shopping Difusora, aqui em Karuaru. Ele fica no centro da cidade aqui, na Avenida Haminão. Certo? Tá aqui no Edkaruaru. E eu sou muito fã do cara, velho, né? Moral mesmo. Sou muito fã de Hungria Hip Hop. Olha o show dele, de Hungria Hip Hop. Já tá confirmada a presença dele. O show vai ser só dele, certo? Dia 24 de agosto. Eu acho que vai ser umas 8 horas da noite. Eu não sei. Não tem horário. Mas eu vou colocar o cartaz aí de um anúncio. Vocês podem ligar. Os ingressos aí é limitado. Beleza, rapaziada? Os ingressos aí é limitado aí, as vendas. Não vai ser... Muitos ingressos, não. Então, venda aqui em Karuaru também os ingressos. Nós na Banca de Repetir Terceiro Mundo. Ou... No shopping também. No shopping também deve vender. O ingresso aí custa 70 reais. Eu não ganho nada, rapaziada. Rapaziada, divulgando. Mas assim, como eu sou muito fã do cara e... Eu queria poder ir. Mas infelizmente eu não vou poder ir porque... Estou liso, né? Sem trabalhar. Aí fica difícil. Como sem trabalhar liso, aí fica difícil. Mas... Se eu não tivesse desempregado, eu era o primeiro que eu ia pro show, véi. O show vai ser top de mais. Top de linha. Certo, rapaziada? Roluzinho noturno aqui, como sempre. Uns vídeos raiz do canal aí que é... Uns vídeos raiz aí que é... O motovlog, né, véi? Toca naquela velha ideia. Olha o fluxo, cara. O ar o bicho, como é que é. Tá doido, véi? É pra tomar no rabio. É pra tomar no... É pra tomar no rebicho, galera. Toma aqui perto do urso salgado. Daquele jeito. Acertei o que fazer, né, véi? Desempregado, saí do trabalho aí. Seu alimento, tô procurando trabalho aí. Tô só de férias. Só de férias. Tô sem trabalhar, rapaziada. Saí do emprego aí. Muita gente passa lá. Dei, Teri. Eu passei lá, véi, no seu trabalho. Ou saí da oficina, pra quem não sabe. Eu saí da oficina aí, que era no Váfora Oral. Eu saí da oficina aí, tô desempregado. Eu trabalhava de mecânico lá, né? Mas, infelizmente, saí faz uns 12 meses aí. Tô sem trabalhar, por enquanto. Colocamos currículo aí e aguardando, né? Então, rapaz, eu queria muito ir aí nesse show aí de Hungria. Só que o ingresso é muito caro, R$70, véi. E... Puta merda, véi. Logo, quando eu tô desempregado, como é que eu vou pro show do cara? Sou muito fã dele, véi. Apesar que não sei se tinha como gravar, tá ligado? Não sei se tem como gravar as músicas dele. Puta até gravar, mas tem esse tal direito autorais, véi, aí. Que foda, e o cara. Desculpa aí pelo palavreado, mas é a realidade. Esse direito autorais aí, o cara coloca uma música no vídeo. Pode ser... A música se tiver direitos autorais, véi. Pode... O vídeo ficar sem o áudio, né? Os direitos autorais. Pode dar um... Eu acho que é strike. No canal, véi, do cara. Tá ligado? Aí fica difícil, véi. O cara gravar a música do cara. E o show vai ser muito top, véi. E tá com as músicas de sucesso aí. E... Daqui pra lá, pode ser que eu vá. Não sei de certeza se eu vou pro show do cara. O show vai ser muito top. Fora do padrão. Tá filmando? Ele tá filmando, tá? A gente quando aperta o play. Olha só o senho, galera. Então, é isso aí. Dia 24 de agosto. Tá bem pertinho. Hoje eu acho... Hoje é... Hoje é... Hoje é 20... 19... 19... 19... 19... 20... Então, tá pertinho aí. Pra o dia do show. Se eu furo daqui pra lá... Eu faço outro vídeo aí avisando. Certo? Tá correndo mais sinal que só o cara aí tem caro, garoto. Ué, doido. A gente tá nervosa. Então, rapaziada. É... Muita gente tá pedindo aí... Vídeo de trollagem, véi. Mas... Vocês sabem que vídeo de trollagem dá bastante trabalho pra trazer. Dependendo da trollagem. E... Eu não tô focando muito nesses motovlog não, véi. Eu não vou mentir pra vocês. Tá meio vídeo de motovlog. Tá sem futuro mesmo. Certo? É... Entrando em outro assunto aqui. Por isso que é bom o motovlog, véi. Que é pra você trocar ideia. Então, o motovlog tá muito parado, né, véi. Hoje em dia, por ser monetizado com vídeo de motovlog, véi. É... Sem futuro mesmo. Porque o YouTube não tá dando valor mais não. A... A vídeo de motovlog. Feito antes, né, véi. Até o Rex. Que tem... 700 e... O Rex que ele tem 700 e... Quase 800 mil inscritos, véi. Quase um milhão. Tava falando, véi. O canal do cara tem quase um milhão de inscritos. E as visualizações dá... Nem chega... 100 mil, véi. A gente tá usando a funda aqui... 13 mil, 14 mil... Tá... Tá... Abaixo demais, véi. Então é meu próprio canal mesmo. É... Quanto mais... Aí tem gente que diga... Mas rapaz, quanto mais inscritos você tem no canal, mais menos visualização. É, véi. Porque nem todo mundo consegue acompanhar o canal. E... Meus próprios amigos, véi. Os fiéis mesmo. Dizem... Que tem... Tá com mais de um mês, dois meses. Que não chega notificação, véi. Do canal. Eles tão inscritos. O sino tá ativado, véi. Mas o YouTube não notifica. Não manda notificação do vídeo. Então sempre eu fico a ver mandando num zap. Comentando na... 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 Que a galera que segue o canal, véi. E fica um pouco triste, né. Eu fico a um vídeo e produzo um vídeo aí com o trabalho, um sofrimento e... E o YouTube não manda, véi. Ele não recomenda. Ele não recomenda pra geral. Deixa eu ver se aquele... Se eu ver se aquele baitula tá aí. Deixa eu ver se aquele baitula tá aí. Tá, não. Olha na casa daquele baitula ali. Então o ponto de Motovlog é... É você trocar uma ideia com a galera. Tá ligado? Conversar. Ficar mais... Próximo dos inscritos. Porque a não ser... Não traz nenhum outro benefício. A não ser esse. De você ficar perto da galera. Trocar aquela velha ideia. De algum vídeo. De... Alguma dica. Tá ligado, rapaziada. Mas a não ser... O Motovlog não traz futuro pro canal. A não ser pra os inscritos. Olha. Tá nervoso. Tá nervoso. Então é isso aí, rapaziada. Quem é novo no canal vai se inscrever. Mete o dedo no like. Pede um sinos aí. Pra chegar as notificações dos vídeos. Deixa seu comentário aí abaixo. Se vocês vão comparecer no show. Ou não. Se vocês... O que é que achar aí do YouTube. Não tá... Mandando as notificações dos vídeos. Certo? Não tá mandando as notificações dos vídeos aí. É... E não tá recomendando aí. Certo? O YouTube tá foda mesmo. A gente faz porque a gente gosta. A gente ama. Porque a gente... Investe tanto no canal. Dá mil e poucos reais em uma câmera. Paga... Compra notebook. Gasta aqui só, véi. Pra trazer um conteúdo pra vocês. E o YouTube em si não ajuda. Certo? Então, quem é novo no canal. Se inscreve. Mete o dedo no like. Aperta o centro pra chegar as notificações. Deixa seu comentário aí. Se vocês vão comparar... Vão comparecer aqui no show de Yulgria. Hip Hop aqui em Caruaru. Certo? No dia 24 de agosto. Eu acho que é a partir de umas 8 horas da noite. Eu não sei bem dizer. Mas... E quem sabe aí... Eu tô com cartaz. Mas, mesmo assim, eu não vou pra o show. Porque eu tô desempregado. E é gasto, né, véi? 70 reais o ingresso do cara aí. Mas vale a pena, véi. Quem é fã não tem preço. Mas, mesmo assim, é condições. E é tudo nosso, rapaz. Deixa aí embaixo nos comentários também... Tipo de vídeo que você quer que eu traga. Certo? Agora tá pedindo muita trollagem. É muito desafio. Só que, véi, tá quase difícil de trazer. Porque é difícil mesmo de trazer esses conteúdos. A gente uma vez ou outra grava. Mas fica muito difícil de tá trazendo sempre. É isso aí, rapaziada. É tudo nosso.